E aí, brothers! Tranquilidade, rapaziada, é o seguinte, mano, meu canal tá virando uma loucura aqui, tô fazendo um monte de trollagem e eu tive uma ideia aqui, vou fazer uma trollagem com a minha crush, mano, é, eu nunca apresentei ela pra vocês aqui, vai demorar um pouco pra apresentar, não sei se eu vou apresentar ou não, mas aí eu vou ligar pra ela, vou aproveitar que o Renato fez uma trollagenzinha com ela agora, mostrou isso aqui no meu pescoço, falou que é no chupão, tá ligado? E ela tá muito pistola. Eu vou aproveitar esse vídeo que ele mandou pra ela e vou ligar pra ela falando que eu saí com o outro, né? Nossa, ela vai ficar muito louca. Melhor ainda que eu saí com a minha ex, moleque, ela vai ficar brava, hein? Pra isso eu vou precisar da ajuda desse capetinho aqui do Felipinho. Felipinho, segura a câmera pra mim, por favor, sem dar risada. Tem mancada, eu, vai dar muito, muito pro meu lado isso aqui, mas é legal, é legal, é legal, é legal, é legal pra tocar a nossa com a Maracuja. Ela tá muito brava, velho. Tente seu recado de pagar em nada. Mano, ela vai falar pistola comigo, tio. Tá muito pistola, tá nem entendendo, por causa do vídeo que o Renato mandou. Atende, atende. Tente seu recado de pagar em nada. Nossa, tio, ela não vai entender, não? E agora? Será que foi ela que desligou? Ela desligou? Ela tá desligando. Acho que não, viado. Tá desligando. Mano, vou ligar pra ela de novo, porque ela não tá atendendo, viado. Deve estar muito pistola comigo. Correta. Por favor. Oi. Amor? Hum? Deixa eu falar, você viu o vídeo que o Renato mandou pra você? Vi. Então, faz um tempo que eu tô querendo te falar isso. Hum, mas eu acho que você vai ficar um pouco brava. Você não vai falar nada? Não, você quer que eu fale alguma coisa ainda. Nossa, minha... Amor, não precisa ficar desse jeito comigo. Não, não. Não. Olha, calma. Eu vou te explicar. Como você não queria me ver... Por que você tá rindo? Eu não tô rindo. Calma, deixa eu falar. Tô cansada, tô meio forte. Tava subindo a escada e correndo aqui. Hum. É o seguinte... É... Como nessa quarentena você não queria me ver e tal, porque tu fala que eu tenho contato com outras pessoas na rua... Hum. Você sabe que a carne é fraca, né? Não, não sei. Olha, a minha ex me mandou mensagem. Falou que tava na porta da minha casa. Daí eu fui vê-la. Eu olhei pra ela entrar. Daí a gente... A gente entrou aqui no meu quarto, tava conversando. E aconteceu? Aconteceu o quê? Aconteceu. Você não viu o chupão com tudo no pescoço? Quando a gente te mandou? Ah. Hum. Mas tudo bem, né? Amor? Fala comigo. Puta que pariu, viado. Ela desligou, mano. E agora? Acho que deu ruim pra você, hein? Nossa, ela tá puta, mano. Duvida ela te atender. Ela não vai te atender, amigão. Ela não vai te atender, tio. Falei? Viado do céu. E agora? Fudeu. Mano, ela ficou muito puta, viado. Ah, eu vou ligar de novo, mano. Atende, por favor. Por favor, atende. Eu quero falar com a palavra. Eu vou falar agora, não aguento. Você vai ficar me livre lá? Não, não fala não, não fala não. Amor. De repente, não tem nada pra conversar. Como não? Tá tudo bem? Tudo bem o quê? Foi só uma vez. Não vai acontecer mais. Só uma vez o quê? Isso aconteceu. Ah, isso é certo? Não, não é certo. Eu sei que eu errei, mas... Eu vou ficar com ela, pronto, resolvi. Mas eu não quero ficar com ela, porque eu gosto de você. O problema é seu. Você não gosta de mim? Não. Tá, porra! Tá falando sério? Tô. Ah, você quebrou minhas pernas agora, viu? Eu gosto de quem tá comigo de verdade. Quem me valoriza. Mas você não gosta mais de mim. Que jeito? Então, acho que eu vou aceitar isso. Amor. Por favor. Foi só uma vez. Por favor, o quê? Foi só uma vez, me perdoa. Eu não aceito isso. De jeito nenhum. E se eu te falar que... Que eu não vou fazer mais? Problema no seu. Agora você vai fazer mais com o outro. Comigo não. Você tá falando sério? Com certeza. Em dia eu tinha conversado sobre isso. Jamais eu terei. Preciso te falar uma coisa. Outra coisa. Não, mas... Pera. O quê? Já que você contou... Hum... Preciso te falar uma coisa. O quê? Eu... Saí comigo meu ontem. O quê? Como é que é? Como assim? Saí, manda ver. Que amigo? Você não conhece. E se lá tem amigo? Oi? E você lá tem amigo pra ficar saindo? Saí. Ah, é? Puta que pariu, hein? Não, vou te falar uma coisa. Direito e quase. Nossa, agora você quebrou minhas pernas. Nossa, agora você quebrou minhas pernas. Sabe por quê? Sim. Porque isso era um vídeo que eu tava gravando. Era uma trollagem. Mentira. Sim. Mentira, o Inácio mandou um vídeo. Você sabe o que que é esse vermelho no meu pescoço? Hum. É paintball que eu fui jogar com ele hoje. Mentira. Sim. Mentira. Eu fui jogar paintball com ele hoje. Vou até te mandar uma foto. Ah, ele já mandou um vídeo. Ele já mandou um vídeo do rosto no meu pescoço. Não mandou? Não é. Ah. Foi um tiro de paintball. Capaz. Juro por Deus. Ah, você bem fala. Você também foi um tiro de paintball. O Felipinho tá aqui comigo, segurando a câmera. Felipinho, fala pra ela. Fala pra ela. Foi um tiro de paintball. Eu tava lá. Não, não vou acreditar. Tá mais do que provado. Já já vi. Meu, que merda é essa que você me falou agora? Que você é o amigo seu. Direito de cabeça. Meu, eu não fiz nada. Eu fui jogar paintball e tomei um tiro no pescoço. Aham. Pode parar de gravar aí, tipo. Você tá falando sério isso? Tô. E você não pode me ver porque tá na quarentena e agora você sai com seu amigo de boa. Qual o problema? Qual o problema? Não. Fala aqui essa brincadeira também. Não é. Não é? Não. Você tá falando sério? Tô. Que amigo você saiu? Tu não conhece. Não é o Rodrigo não, né? Não. Nossa. Que mancada você viu? Que mancada. Você pode fazer o que você quer e eu não posso. O que que eu fiz? Você acabou de me contar. Eu não falei que eu tô gravando um vídeo? Ah, eu vou acreditar. Com certeza. Puta merda, meu. Era uma trollagem que eu ia fazer com você. Mentira. Verdade. Eu tô gravando aqui com o Felipinho, pô. Por isso mesmo que eu tô fazendo. Por isso mesmo que eu tô fazendo. Porque você não ia acreditar que é uma trollagem. Eu faço algum tipo de brincadeira com você? Não. Então. Não, não. Demorou. É isso aí mesmo então. Cada um segue seu rumo. Ah, quando é comigo tá tudo bem, né? Mas eu fiz de verdade isso? Eu vou saber. Eu tô falando que é uma trollagem, pô. Como que é uma brincadeira? Tem que ir pra ver o contrário, não é? Beleza, então. Vai lá dar aula com seu amiguinho. Vou terminar de fazer minhas coisas que eu tenho pra fazer aqui. Brincadeira, boa. Brincadeira? Hum. Não quero saber. Tchau. Ah, você pode brincar. Tchau. E agora, tchau? Olha o Mickey lá, deu. Deu ruim, mano. Caralho, velho. Vou mandar uma mensagem, ó. Tu vai atender? Mano, faz igual. Olha, não atende. Deixa uma vez no vácuo. O que você quer? Não é assim que fala no telefone. Não, não é assim que fala no telefone. Não tá no vovó, não. Tá. Não tá, não. Ah, eu tô gravando. Eu não perguntei de gravar ainda. Então, desliga, eu quero falar com você. Você tem que ouvir a voz, já. Fala. Eu tô brincando. Não, mas você não tá brincando. Eu tô brincando. Você não tá brincando. E eu nem saí de casa. Vem, faz uma semana que eu tô dentro de casa. E quem me garante isso? Olha, minha irmã, minha mãe, meu pai. Todo mundo aqui. E você sabe que eu não ia sair. Dia mais eu ia sair de casa. E por que você falou isso? Ah, se você vai zoar pra minha casa, acho que sou tonta. Ah, daí você ia mentir, falando que saiu algum amigo seu pra não me deixar brava. Já tinham me contado que você tinha ido do paintball, meu filho. Sou mais esperta que você. A filha da mãe. Ah, que saco, velho. Não dá pra confiar nesses caras aqui. Quem foi trollado foi você, hein. Nossa, tô realizando agora, velho. Fui trollado e fui trollado. Beleza. Mano, você não sabe o ódio que eu tô de você. Ele ficou bravo de verdade. Ficou puto. Você não sabe o ódio que eu tô de você. Você acreditou, né? Lógico. Meu, eu tô com as mãos tudo sujo de bolinha de paintball. Eu fiz um vídeo zoando os meus amigos com as bolinhas de paintball. Eu tenho prova pra provar que tava no paintball, sabe? Tá, mas agora você imagina como eu fiquei, olha a coisa do vídeo. É. A mesma coisa. Verdade. Mas o vídeo foi proposital, só tô. É, mas antes de você me ligar já me contaram, tá? Nossa. Quem que contou? Não vou falar. É boca aberta, né, nos povos daqui, né? Não dá pra confiar nos moleques daqui, mano. Não dá. Eu tenho certeza que foi o Renato que contou. Tô bravo ainda. Eu também tô bravo. Meu, você não sabe o ódio que eu tô de você. Você não tem noção do ódio que eu tô de você. Mentira. Tá nada. Tô, de verdade. Tá nada. Quase que eu falei pra ele. Falei, Felipe, para com esse vídeo aí que já é. Deu, mano. Tá, de eu, né? É, né? Tô brincando comigo e bem feito. É, né? Mas beleza, então. É bom saber. É bom ficar bravo, né? É bom saber que você é assim. Sou. Fica saindo com seus amiguinhos aí. Capaz. Jamais. Filha da mãe, velho. Que ódio. Que susto. Chegou a me dar até uma febre aqui agora. Passou, já. Passou bosta. Tô bravo com você ainda. Vai ficar uma semana também, se me ver. Mais? Mais. Tá, né? Mentira, daqui a pouco eu tô aí. Tá bom. Tá bom, velho? Tá. Tô bravo com você. Não esquece disso. Fica bravo, né? Vou. Não vou ficar bravinho. Nossa, que ódio, velho. Que ódio. Então tá, Viana. Depois a gente conversa, tá? Tá. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Mano. Cadê o Renato? Ô, velho. Que história é essa, mano? Que? Você mandou um vídeo pra minha amiga, falei pra você mandar. E você vai e fala que é do Paint, bom mesmo? Eu tava fazendo a trollagem com ela agora, porra. Ué, você falou assim, exclui o vídeo, exclui o vídeo. Sei lá, ela ficou brava, viado. Ela ficou brava, mas você falou pra ela que era paintball, né? Não, ela comentou, não aguentei. Sabe o que ela falou, mano? Ela falou assim, é, eu também saí com um amigo meu ontem. Deu, tá, porra, viado, pudeu, mano. Daí o que aconteceu? É brincadeira, já me falaram que você foi no paintball, não sei o que. Não aproveitei não, viado. Não fui eu, não. Você ajudou ela a me trollar, mano. Não foi, viado. Eu não falei pra falar que foi com um menino, eu tô até... Mas também, olha o que tá isso aqui, vira. Parece que não chupou mesmo, viado, não é pra nada não. Mano, me deu um... Velho, eu tô num rojo, velho, sei lá, tipo, me deu um bagunho ruim, velho. Mano, eu acho o seguinte. Não dá ruim fazer isso com ela? É. É melhor coisa, viado, nem faço esse tipo de brincadeira, viado. Não vou fazer mais essas brincadeiras. Você mandou o que? Você mostrou pro pessoal o vídeo que eu fiz seu? Não mostrei. Mostra pra eles, mano. Você tem o vídeo ainda? Fala aí. Ele sumiu o dia inteiro. Olha com o que ele voltou. É pra sua namorada aqui, filho. É, aí, ó. Olha aí, ó. Só um monstro. Tá falando que pôno do que isso aí, chupou pra cá, velho? Chupou com força, hein? Ixi, só não mata aí na frente. Tô com ela. Só não mata aí na frente, não tá? Não funciona aqui, não. É aquela senha que eu falei. Não, errei. Já lá pra boca é o seu cartão. Pode, vai lá. Vou ter que ir lá colocar o cartão. Vai colocar um filminho aí agora, já que vocês estão de boa, né? Eu não tô tão de boa, não. É, filho. Fazer o quê? Mano, valeu, Felipe, por ter me ajudado. Renato, você é um péssimo cúmplice, mano. É, valeu. Que aconteceu? Ah, eu fui trollar a minha mina e fui trollado. Também não zóio. Bom, rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Chega de susto por hoje. Fico feliz pra você, mano. Me assustei, hein, velho? Mano, eu fiquei estranho, velho. Fiquei muito estranho. Mas é o seguinte. Vou ficando por aqui. Aguardem que amanhã tem mais vídeos. E, rapaziada, quem estiver gostando desse tipo de vídeo aí de trollagem, desses vídeos muito loucos aí no canal, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo meu. E comenta aqui abaixo, mano, que tipo de trollagem vocês querem. Demorou? Então, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!